Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado por você estar aqui conosco, por ter clicado neste vídeo, que esta palavra possa chegar ao seu coração e que você possa vivê-la e praticá-la aí no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um joinha, um like neste vídeo. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então ouvir e refletir o Evangelho deste domingo, dia 11 de junho. Estamos vivendo o décimo domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar o Evangelho deste domingo, décimo domingo do tempo comum. Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus que nos vê, que enxerga a nossa realidade, conhece o nosso coração e ele nos vê. E não é indiferente, sempre nos convida. Assim como viu ali Mateus sentado na coletoria de impostos, ou seja, fazendo o seu trabalho do dia a dia. Ele que era um cobrador de impostos. Jesus que nos chama dentro da nossa realidade. Aí na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua pequenez, na sua miséria, na nossa miséria, no nosso dia a dia. Deus não nos chama nos grandes acontecimentos, não. Mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E espera de nós uma resposta. Como é que nós estamos acolhendo este chamado de Jesus? Porque todos somos chamados. Mas chamados a quê? Todos somos chamados a santidade. A sermos santos. Só que para sermos santos, temos que estar com Jesus. Temos que segui-lo. Jesus olha, vê Mateus ali no seu trabalho e diz, segue-me. Para sermos santos, temos que ouvir este chamado de Jesus, que te chama hoje. Vem, me siga. Segue-me. E nós estamos ficando indiferentes a este chamado? Ah não, depois, agora eu quero curtir a minha vida. Ah não, eu tenho tantas outras coisas para fazer, tantas outras prioridades. Justo agora que minha vida está tão corrida, com tantos trabalhos, tantas coisas boas acontecendo, aqui cuidando da minha família, dos meus filhos, meus pais estão doentes, e isso e aquilo, cada um dentro da sua realidade. E aí, você não acolhe este chamado de Jesus. Não Jesus que espera a nossa resposta. Espero que você dê esse sim a Deus. Mateus, ele se levantou e seguiu Jesus. Esta prontidão. Jesus nos chama hoje. E nós estamos dando a nossa resposta daqui um ano, cinco anos, dez anos. Não, que a gente possa dar a nossa resposta hoje, esta prontidão de Mateus e seguir o Senhor. E aí Jesus, estando à mesa, ali na casa de Mateus, Jesus que está na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso coração. E aí vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, se sentaram à mesa com Jesus, e ali os seus discípulos também. E alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que o vosso mestre, por que Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu, olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, que chama você. Ah, mas eu ainda não estou pronto, eu que sou tão pecador, eu que nem sou digno. Pois é, não somos dignos, somos pecadores, somos falhos. Mas Deus que não chama os prontos, não chama já aqueles que são santos, não, Ele capacita os escolhidos. Ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, que somos nós, pecadores, pequenos, frágeis, tão indignos, mas o Senhor que nos enche da sua graça e do seu amor. Mas será que nós estamos também sendo como os fariseus? Achamos que estamos cheios de saúde, eu sou uma pessoa muito boa, o que acontece? Essas pessoas não procuram o médico, ou seja, o médico que é o próprio Cristo Jesus, e acabam virando as costas para Ele. Por isso, busque hoje este médico, que quer curar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, quer nos converter, que a gente vive uma profunda conversão, a cada dia de nossas vidas. E como eu disse, não estamos prontos, é verdade, mas o Senhor vai nos capacitando, dia após dia, vai realizando uma profunda transformação, no nosso interior, para que a gente esteja sempre unido a Ele, e quer nos encher da graça do alto, da graça do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você gostou deste vídeo? Te fez bem? Te fez refletir mais sobre a sua fé? Então curta, deixa um joinha, um like no vídeo, deixa o seu comentário, seus pedidos de oração, e se inscreva no canal, ativando o sininho. Isso ajuda e faz com que o canal cresça, e chegue para mais pessoas. Deus abençoe, Salve Maria Imaculada!